Depois eu vou te dar, depois o que você vai falar? Obrigado! Isso, muito bem! Agora fala igual! Só um, Pefê! Toys! Toys! Não, é coisa de escola! Toys! Não, não toys, é... Pefê! Pefê ama esse! Pefê ama isso! Tinha Pantelini racer Vamos pegar mais, vamos pegar mais! Vamos pegar mais! Vamos pegar mais, Danda! Vamos pegar mais! Vamos pegar mais! Dá mão, dá mão pro Danda! Vamos pegar mais! Dá mão pra ela, dá! Rafa falou, we clearly trained her well, she wants more! Dá mão, Danda! Você ouviu? Rafa, eu falei pro Danda! A gente ganhou ela muito bem, ela quer mais! Ah, eu tô! É! Não é aí não, é lá na porta! Pode ir, vai lá! Uma gracinha, né? Ela já falou tempo antes! Não pisa na grama, não! Não pisa na grama, não! Não pisa na grama, não pisa na grama! Nós estamos deixando, então... Ah, minha mãe precisa da grama! Ela só quer a grama! É tão linda! Obrigada! Mãe! 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 É legal! Minha mãe! MPK! Minha mãe! Minha mãe